Muito Cruel Pog dos Careca Cruel, é, Cruel Pog dos Careca Cruel, é, Cruel Pog dos Careca Cruel, é, Cruel Pog dos Careca Muito Cruel 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 Fui, fui, fui cruel Cruel Fog dos careca Cruel Fog dos careca Cruel Fog dos careca Cruel Fog dos careca Cruel Muito cruel Cruel Muito cruel Bode dos careca 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 Cruel Suco Cruel Bande dos careca Cuco Suco Cruel Cruel